O meu cigarro apagou, eu vou dançar no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu cigarro, meu cigarro, meu dinheiro acabou E hoje eu me liguei só no rock'n'roll O meu cigarro apagou, meu cigarro, meu cigarro O meu dinheiro acabou, eu sou o PT, minha mulher, minha mãe E eu tenho meu rock'n'roll, meu cigarro apagou E eu vou dançar no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu cigarro, meu cigarro, meu dinheiro acabou E hoje eu me liguei só no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu sou o PT, minha mulher, minha mãe E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E o meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock'n'roll E hoje tenho no Elves Presley, E hoje tenho no Astrid лет E hoje tenho no Little Rohns E hoje tenho no Hipnot längers Domingo de manhã Saí pra caçar Quando na minha frente Apareceu uma turma Bizarro Bizarro Quando perder minha mulher Minha mãe Descatei o meu Rock e Roll, caralho Domingo de manhã Domingo de manhã Meu cigarro Me apagou Eu vou dançar no Rock e Roll E o meu dinheiro Acabou Eu me liguei no Rock e Roll E o meu cigarro, meu cigarro O meu dinheiro acabou Domingo de manhã Hoje eu me liguei no Rock e Roll Meu cigarro O meu dinheiro acabou A luta de minha mulher Minha mãe Descatei o meu Rock e Roll Desde que eu tenho O meu Rock e Roll O meu Rock e Roll Rock e Roll Rock e Roll A CIDADE NO BRASIL